Eu iniciei no Jiu-Jitsu em outubro de 1976, aos 11 anos de idade, eu e meus irmãos, né? Nós tivemos muita sorte que, na época, um dos melhores lutadores do Brasil, o mestre Orlando Saraiva, ele foi transferido para a FUNABEM de Mugimirim, que eram instituições de recuperação de jovens, né? Então, no Rio de Janeiro, ele era discípulo do mestre Carso e do Paquetá, né? Era sparring, para quem não sabe, do Hollis, era o único que equivalia com o Hollis Grace. Então, nós tivemos muita sorte. Os meus dois irmãos começaram uma semana antes que eu, e eu percebia que estava acontecendo alguma coisa estranha, porque tinha um dia, no segundo dia, meus irmãos sumiam à noite. Aí, na segunda vez que eles... na terceira vez que eles iam sumir à noite, eu fui perseguindo eles, né? Fui atrás, escondidinho, e quando vi, eles entraram no Grêmio Mugimiriano. Aí, estava lá no palco treinando, tinha lá pouca gente ainda, meia dúzia de alunos. E o mestre Saraiva, né, que era magrinho, pequenininho, estava lá já, forte, instruindo jiu-jitsu. Aí, eu fiquei assistindo aquela aula, e na outra aula, eu já estava lá com o meu kimono, fiz meu pai comprar no outro dia o kimono, e já estava treinando forte, e aí, eu não faltava um treino, ia em todos, em todas as aulas dele, e rapidamente já passei até auxiliar ele. Foi isso o começo. A gente sabe também que o senhor teve uma transição, né, depois do mestre, né, lá de Mugimirim, né, do Orlando Saraiva. O senhor passou para São Paulo, né? Conta como foi isso daí. Exatamente, exatamente. E, então, naquela época, né, o mestre Saraiva fez uma seleção de ouro lá, né, de garotada. A gente, em todos os eventos que nós entrávamos, a equipe era campeã, e o Saraiva passava muito treino forte para a gente, né, então, graças a Deus, onde a gente ia, a gente conseguia ótimos resultados. E aí, quando meu pai era comerciante, né, então, nós fomos morar para São Paulo em, acho que 81, 82, por aí, né, e aí teve uma competição e o mestre, né, o saudoso mestre Otávio, perguntou para o Saraiva, falou, pô, mas cadê os irmãos do Murad, que não estão participando do evento, né? Aí, o mestre Saraiva falou, olha, eles estavam indo, né, a loja ainda estava indo bem do pai deles, então, ele decidiu voltar para São Paulo e estão lá para São Paulo, mas eles não estão aí com uma situação boa para pagar mensalidade. Não, o que é isso? Os irmãos do Murad, faça questão que treine comigo e tudo mais, né? E eu com a Alí, já naquela época, já ajudava o Saraiva, então, para o mestre era muito interessante a gente ajudar nos treinamentos dos infantis, da molecada, né? E aí, naquela época, nem telefone era fácil ter em São Paulo, o Saraiva passou o telefone da minha tia. E aí, o mestre ligou lá, falou, por favor, venham os irmãos para cá para treinar, chama eles para vir aqui para a academia, passou o endereço. Aí, o Alí foi o primeiro dia, né? Não, quero todos aqui. Aí, começamos, logo que nós começamos, o Alí já pegou de manhã, para dar aula de manhã com o mestre Otávio. E eu fiquei à tarde e à noite. Então, duas, três vezes por semana, à tarde e à noite eu ficava auxiliando no treinamento. E foi muito legal. Eu lembro que o primeiro dia que eu fui, tinha um cara, porque eu estava acostumado a competir com toda a turma da minha idade lá e sempre ganhava, né? E tinha um deles lá que era louco para lutar comigo, mas ele era uma faixa mais graduada do que eu na época. E aí, eu lembro que eu sentei no tatame para conversar com o pessoal, fiquei de costas para o tatame sentado de roupa, e esse garoto veio correndo. Não sei se alguém falou com uma sacanagem para ele para me pegar no batalhão. Ele veio e me guiou no batalhão. Agora eu pego o Moisés, né? Aí ele veio tão empolgado que ele cruzou o pé. Aí eu já dei uma chavinha de pé nele, e ele bateu nunca mais, nem chamou eu para treinar. E aí foi. Poxa, a gente teve uma amizade muito forte com o mestre Otávio. O mestre Otávio é uma pessoa que eu sempre coloco ele como uma das principais pessoas do mundo, uma pessoa muito educada, uma pessoa que sempre fazia um trabalho de doação para as crianças todo fim de ano, de blusas, de agasalho, brinquedos. Era uma pessoa assim, um paizão mesmo, né? E a gente chegou justamente depois de algum tempo de ele ter perdido o filho dele, o Shalom, né? Porque ele estava muito carente e tal, com essa perda do filho dele ali, que era, poxa, era um carinho total. Então a gente era tratado como filho. E aí a gente começou a sempre ajudar ele, participar em tudo, né? E ele sempre falava que o sonho dele era montar uma academia na Zona Norte para mim e para o Ali, que ele queria expandir. Ele sabia que ali era uma escola, que praticamente era o pessoal mais de elite, era o pessoal ali que treinava, mas não era o pessoal competidor, né? Então ele tinha esse sonho de montar a academia para a gente, né? Ele não conseguiu fazer em vida, mas a gente deu continuidade, que virou a Lotus Club. Que sucesso, hein? Que história bonita! Fala, pessoal! Meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar em um artista marcial muito mais completo. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL